O que é que acontece? O que é que acontece? A gente não vai cair os dias para cima. A gente não vai cair. 90 km da rua. A gente vai cair. Você está vendo como o contrário. Por que eu estou com a culpa de casa? Eu vou tirar a culpa. O que é que eu estou com a culpa? Eu vou tirar a culpa. Eu vou tirar a culpa. Eu não vou tirar a culpa. Eu não vou tirar a culpa. Obrigado.